A gente já começa o programa de hoje com uma informação dessas que geram uma indignação muito grande, né? Um servidor público da Prefeitura de Araranguá foi preso, acusado de facilitar a fuga de presos que participavam de um convênio para realizar os trabalhos de limpeza de vias públicas. Quem vai explicar isso para a gente é o repórter Júlio César. Trata-se de um motorista. Ele é motorista de um ônibus que leva os detentos para esses detentos trabalharem fora da prisão. A gente sabe que tem vários projetos, né? Que os detentos vão para fora da cadeia para poderem, então, trabalhar. E esse cidadão que foi preso, ele é um motorista de um dos ônibus que leva, então, os detentos para o lado de fora do presídio. E ontem ele foi preso, então, em flagrante. Foi flagrante organizado aí através de um trabalho em conjunto da Polícia Civil com a Polícia Militar. O que que aconteceu? Ontem pela manhã, ele foi conduzir os detentos para o lado de fora para um tipo de serviço, como ele sempre fazia. Em dado momento aí do trajeto, ele reduziu demais a velocidade do ônibus e um detento desceu do ônibus com roupa comum, entrou num carro para fugir. Claro que a polícia já estava ligada na situação, acabou prendendo em flagrante. Então, esse motorista que facilitou a fuga do detento. Segundo informações ainda da polícia, esse motorista teria facilitado várias situações para os detentos. Inclusive, em uma oportunidade, ele fez a mesma coisa. Reduziu a velocidade do ônibus em dado momento ali do trajeto. Um detento desceu, entrou no carro com uma mulher, foi ao motel e depois retornou. Uma situação também que a polícia coloca o motorista como facilitador desta situação. Claro que agora a investigação continua, a polícia recolheu dados, documentos e os celulares, inclusive, desse motorista, para entender como funcionava esse tipo de trâmite, né? Por que o motorista fazia isso? Será que ele recebia pagamentos dos detentos para poder facilitar algum tipo de situação? A polícia quer entender tudo isso e por isso segue ouvindo os testemunhas, né? Até o momento, a polícia já ouviu oito pessoas a respeito desse caso e a investigação continua no município de Araranguá.